Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, gameplay aqui de um vídeo antigo Street Fighter 2 de Fliperama Pessoal, vou tentar fazer um negócio diferente, vou tentar jogar aqui Utilizando o teclado, será que a gente vai conseguir? Bom, dei uma treinadinha aqui no teclado do computador, tá? No teclado do computador, beleza? Vamos ver como que a gente vai sair aqui Beleza, vamos lá então, só deixa eu ver aqui o lugar que coloca a ficha, já achei aqui Vamos lá Bom, vou ter que pegar um, mas um jogador bom aqui, né? De jogar, vou pegar o Ken Porque pelo teclado é um pouco difícil, né? Vamos lá então Nossa, ele tá rápido pra caramba, hein? Será que a gente vai passar pelo menos o primeiro jogador? Vamos lá, vamos testar pra ver, né? Ô filho da mãe Ui Sai pra lá Ai, 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 ai Você tá doido, rapaz do céu Ai Pai do céu Meu Deus, tu é doido, é? Vamos ver agora o segundo Vamos ver Bom, eu pelo menos pra dar magia aqui, eu acho que eu tô quase... De vez em quando falha ali, mas... Na apelação aqui, né? Por quê? Uh, achei que ele é tonte, é, cara? Ui Ah, fé da mãe Se eu fico de longe jogando magia, eu tinha dado perfeito, hein? Primeiro jogador, hein? Vamos lá Aqui eu não mexi nada na dificuldade Até eu tentei encontrar aqui, mas não encontrei o lugar Pra eu colocar no mais fácil, lógico, né? Eu deixei o jeito que tá aqui mesmo Não sei se é um normal isso daqui Uh, rapaz, agora já era, hein? Pelo menos eu aqui, dei aqui o... Opa Vai tontear, vai tontear Se lascou, bovão, velho Segundo áudio Opa Orra, velho Difícil pra caramba E eu imagino que não tá na dificuldade total aqui ainda, não Oh, dá uma chance aí, filho Vai tontear, vai tontear Uh, rapaz, perdi Uh, vai Eu até tentei dar um agora, mas não saiu Ataque me, filho, there I will crush you Ousa me atacar E eu vou te esmagar Acho que é mais ou menos isso aí Shun Lee Vamos ver Ah, ela solta magia essa versão aqui Lá, ela dá um Pinico Pinico, que dó do Kiko Pinico, que dó do Kiko Ora Cara, se eu perder vai ser Ah, capaz que eu vou perder, cara Hum, ela me espremeu ali no canto Pai do céu, que suor que eu tô passando aqui, Loco, velho Vamos lá Opa Ui Oh, às vezes ele faz Não sei se é eu que tô ruim aqui Às vezes ele dá uma falhada, hein Sai daí, Loco, velho Será que ele dá? Oxe, olha a apelação dela, cara Vai acabar o tempo Ganhei por tempo Será que a gente vai zerar? Será? Olha o K, vamos ver aqui É, tinha um lance aqui que eu lembro Acho que era esse daqui, ó Soca Opa Tá errado Deixa eu ficar apertando O que é mais garantido Aê Bônus stage Zanguixo Vamos ver Vai, Toncha Vai, Toncha Saiu um triplo ali Alguém lembra o triplo Uh, poderia dar um Um tatarugue Poderia dar um tatarugue nele ali Poderia Ih, rapaz Ih, rapaz Sai daí, Loco Ah, foi Azedou o moio aqui em San Dainis Ai, ai, ai Bicha Ô, bicha aperta mesmo, hein Olha Rapaz Já era, velho É, acho que a nossa jornada Para por aqui, vamos ver Acho que é o Deixa eu continuar aqui, né Isso não vai ficar assim, não Mas é ok, mesmo E o SSR Vamos lá Caiu, filha da mãe Olha, como é que eu comecei a girar e defender Ah, já era Já era Cara Cara, esse acho que eu não vou conseguir passar, hein Acho que nossa jornada Para aqui, hein Oi, mundiça Dá chance pra nós, hein Ah, eu também sou meio desesperado Nesse Por cima não adianta Olha Ah, aqui eu tô vendo Aqui Uh, já foi Os dois É com ele mesmo Epa Epa Nós Aqui Eu acho que já era, hein Ah, meu pai do céu Solta Jogar o último, pessoal Se não der Se não der Se Lógico que não vai Vai passar Tô vendo que a diferença aqui tá Tô vendo que a diferença tá muito grande Não vou conseguir passar Vamos ver É, se bem que vai Vai que eu acho uma brecha aqui e ele me deixa Ah, deixa assim Ah, cara Ele Ah, velho Não tem como, cara Ele tá girando Eu dou a rasteira e ele me pega Não tem como, velho Tem mais um Olha, só pra você ver Não pega, cara Você dá a rasteira Porra, velho Você é muito ladrão demais, cara Você tá doido Ó, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o dono rasteira Não pegando Roubou Roubou Tá roubando Tá roubando Rápido Coloque em câmera lenta Que eu dei a rasteira E não derrubou ele, cara Filho da mãe Bom, pessoal É isso aí, então Cara, não vou passar Não vou Vou ter que ficar umas duas horas jogando aqui Pra conseguir passar ele Então é isso Vamos ficando por aqui Até o próximo